A abertura foi no espaço montado na entrada do parque de exposições, onde participaram da solenidade diversas autoridades locais, estaduais e federais. O governador em exercício, Darcy Piana, também esteve presente e aproveitou a visita para assinar a liberação de mais de 21 milhões de reais para o Instituto de Saúde de Dois Vizinhos, que será usado na reforma e ampliação de leitos de UTIs. Gratidão ao deputado Paulo, ao deputado Adão, ao Vermelho, enfim, a todos que de uma forma ou de outra estão ajudando para que Dois Vizinhos cresça. Em especial ao nosso governador Ratinho, representado hoje pelo vice Darcy Piana e pelo chefe da Casa Civil. Após a cerimônia, a abertura dos pavilhões da indústria e comércio, onde diversos expositores mostram seus produtos e serviços. A noite de abertura foi de corredores lotados, com opções para todos os gostos e bolsos. E se tem visitante, tem comerciante satisfeito. Essa empresa de tintas, duo viziense, participa da feira desde que ela nasceu. Para o proprietário estar aqui é certeza de retorno garantido. Sempre, sempre, sempre. Vendemos muito bem. População maravilhosa que acompanha nós, que participa sempre da feira de ofertas, né? Começou com feira de ofertas e hoje é a Expo Vizinhos. A Expo Vizinhos é resultado de uma parceria entre Prefeitura Municipal, Associação Empresarial e Sociedade Rural Vale do Iguaçu. A feira segue até o próximo dia 28, com mais de 300 expositores. A Expo Vizinhos já é uma festa renomada. E já no lançamento a gente já sabia que ia ser um sucesso, porque praticamente os pavilhões 1 e 2 foram todos esgotados no lançamento. Então é o efeito aí da grandiosidade que dois vizinhos têm, da força do nosso comércio, do nosso agro, da nossa indústria. Na área externa, diversas opções de gastronomia, diversão, serviços, máquinas e implementos. E como estamos na capital nacional do frango, o que não pode faltar é soluções para o setor. Essa empresa de equipamentos para avicultura e suinocultura está lançando na feira o desinfetante de aviário. O equipamento é novo no mercado e a tecnologia a vapor proporciona maior agilidade e eficiência em todos os espaços. Manualmente você faria isso com a mangueira, que você jogaria ela no chão, na cama do aviário. Com essa máquina a vapor, ela fica em todos os espaços do galpão. Um galpão de 170 por 18, a gente utiliza 15 minutos para passar o desinfetante. No setor de pecuária, exposições de animais de leite e de corte. Além disso, diversos leilões farão parte da programação. Temos também no sábado e no domingo uma ranqueada do gado Erofor, gado de argola e gado rústico. No domingo nós teremos o grande leilão, que acontece às 14 horas, próximo a mil cabeças de gado. Teremos outro grande leilão também no dia do município, que é o dia 28 de novembro. Até a próxima terça-feira, diversos shows nacionais farão parte da programação da Expo Vizinhos. E falando em shows, o espaço recebeu uma tenda de 800 metros quadrados para abrigar o público. Um diferencial da nossa feira, André, é que ela é praticamente dos seis dias, quatro dias são gratuitos. Foi um pedido do prefeito Carlinhos e a comissão lutou com patrocínios, agradecer os patrocínios, patrocinadores que estão junto conosco fazendo essa festa. E na primeira noite, com entrada gratuita, o show da dupla sertaneja Gilberto e Gilmar.